Bom, o transmissor de rádio, né, é isso aqui. Acho que a gente só não vai ligar hoje porque eu vou ficando tarde, devia ter montado a antena lá fora. É isso, né? É, porque a gente... Tudo bem, a gente volta aí e faz isso. Aqui é relativamente alto, né, cara? Se tivesse uma torre alta mesmo, acho que ia cair bem. Não tem muito mistério, eu nem vou saber também explicar muito. Não tem muito mistério, eu nem vou saber explicar muito. Porque eu não sou técnico, né, eu só sei o básico do básico, mas, bom, o que eu precisava explicar para vocês aqui dentro, foi o que eu já expliquei para a Fedel quando entreguei, é uma única chavinha aqui de sensibilidade que tem no transmissor, que é uma sensibilidade que ele tem para essa questão da estacionária, da onda que vai e volta e tal, porque o nosso técnico, ele é muito detalhista, digamos assim, ele deixa uma sensibilidade extrema. Então, qualquer coisinha mal regulada e tal, o transmissor não arma, ele desliga sozinho. Então, o que a gente fez foi girar essa chavinha aqui para deixar ele um pouco menos sensível e com isso, basta ligar o cabo plugado aqui, o outro lado do cabo vai para a antena, essa antena plano terra já está cortada em 99.9, ela é uma plano terra, enfim, ela transmite o sinal redondo, é um raio de transmissão, o outro tipo de antena que existe é a chamada antena direcional, que ela dá uma ovalada no sinal, então ela atinge mais direcional. Ela tem umas medidas aí, são três varetas embaixo, que é só atarrachar, é um lego, é bastante simples e a parte de cima tem os tamanhos certos, que é o tamanho que diz respeito a frequência, então ela vai transmitir de acordo com aquela frequência para a qual ela foi cortada. É isso, antena, cabo, esse cabo aqui, esse cabo tem 20 metros, é um tamanho bom que a gente acha, podia chegar até mais, mas 20 metros dá conta, geralmente tem uma antena de uns 15 metros assim, fica uns 5 metros de mobilidade aí do local onde você pode instalar. plugou o cabo, instalou a antena e o seu transmissor já pode ser ligado, o som que vai entrar nele vai entrar via essa entrada RCA aqui, e aí você pode plugar, em geral, o que a gente recomenda é que essa entrada RCA aqui venha de um mixer, ou de uma mesa de som, da saída da mesa de som, e a mesa de som é que faz, onde entra todo o sinal de áudio e da mesa sai do master para cá, então de modo que o transmissor transmite o que está saindo da mesa, é claro que, como eu disse, você pode fazer isso sem usar a mesa, você pluga um RCA aqui em um P2, bota o seu iPhone no ar e tal, está tudo certo, está transmitindo. Aqui vai transmitir o que você tiver conectado aqui. Os cabos são esses, como eu estava, bastante simples, não tem mistério. Ele tem um fusível aqui de segurança, como eu comentei antes, que é para não ligar, caso ligue ele sem estar plugada a antena, ou caso tenha alguma variação aí nessa onda estacionária ou queime, esse fusível estoura antes, de modo que não queima o transmissor inteiro. A manutenção de um fusível é evidentemente muito mais rápida e eficaz do que trocar o circuito, caso queime. A única coisa que está fora da garantia é isso, é ligar o transmissor sem estar com a antena conectada, porque aí realmente o bagulho vai queimar. Mas fora isso, ele tem garantia de um ano. Vamos mostrar a antena aqui rapidinho então. Uma, essa aqui vai para o chão, pluga aqui, essa aqui, é, essa aqui vem aqui, já está na altura. Na verdade ela tem até um furo aqui que é para encaixar com esse aqui, para isso está errado. Ah, está ao contrário. É ao contrário. Ela já vem no tamanho certo, só tem que montar. Aí encaixa furo com furo, bate um parafusinho aqui. Porque isso que é importante, esse tamanho aqui, é que é o tamanho da onda que vai ser transmitida. Então é isso que é importante ser mantido, que essas distâncias sejam respeitadas. Essas marcas são bem minuciosas, são centímetros mesmo, que é isso que vai dar o tamanho da onda que vai ser transmitida. As varetas conectam aqui embaixo. São três varetas. É bem simples. Então gente, não tem mistério mesmo. Esse terceiro vai aqui em cima, que tem uma marca também. Então basicamente é isso, são três componentes aqui da antena, tem a altura certa. Então é isso, a altura da antena é que diz o tamanho da onda que está saindo. Então é por isso que tem que ser preciso o corte dela de acordo com a frequência que tiver sido estabelecida no transmissor. Se tiver medidinho essa altura da antena e o transmissor estiver reguladinho, o sinal que você vai transmitir não vai sair da frequência que você está transmitindo. De modo que qualquer falácia de interferência tem que ser devidamente provada, comprovada. O mero fato de você ter um transmissor e botar no ar e tal não quer dizer que está interferindo em ninguém. Entendeu? Isso é uma coisa que é amplamente falada para criminalizar, para as pessoas ficarem assustadas. Mas não. Se a antena estiver bonitinha, no corte, no tamanho certo, com as varetas, tudo certo, cabo conectado, transmissor, como acabou de sair da análise, está modulado certinho para essa frequência, não vai causar interferência em nada. A questão é, a dica para os coletivos do Brasil inteiro, achem uma frequência livre no dial de vocês. Se for 99.9, já bota na agenda, fora do eixo, se não, começa a fazer a vaquinha, porque é isso, o negócio é comprar transmissor, não precisa ser de 150 watts, pode ser de mais baixa potência, 25 watts, já dá conta também, é mais barato. Mas avalia isso, se tiver um lugar alto que você pode botar e tal, melhor ainda. Rádio é fundamental, altura, no alto de um prédio, no alto de um morro, no alto de uma torre de caixa d'água, no alto de uma torre usada, enfim, nesses lugares é estratégico. Altura, altura é fundamental, quanto mais alto, melhor. A potência é importante, mas eu diria que a altura é mais importante ainda. portanto, prédios, morros, torres e tal, são todos lugares onde é muito bom, muito bom de transmitir. É um primeiro contato só, esse circuito aí que eu falei, né, pra quem entende, tem na internet vários desses circuitos, é relativamente simples, inclusive, fazer soldo e tal. Não precisa, né, hoje é mais barato fazer, comprar feito do que fazer, mas é possível fazer também, pra quem tiver interesse e tudo. E a dica pros coletivos do Brasil aí é essa, achar frequências livres no dial. Acha ali no meio do dial, onde quer que seja, frequência livre, não tem ninguém na vizinhança, não tenham medo, não vai interferir em ninguém, a gente vai achar equipamento pra botar nessa frequência. E nos lugares onde tiver tomado, aí realmente tem que ver o que fazer, porque aí fica difícil. Onde tiver uma rádio comercial ou uma rádio estabelecida em 99.9, recomendo vivamente que não bote o sinal em cima dessa rádio, porque aí, de fato, os caras vêm com um mandado de busca e apreensão que está causando dano. Qual é o argumento que a gente tenta falar de rádio livre? É que a rádio livre não causa dano, não há um dano de fato. O dano que se considera é do fato das pessoas fazerem rádio sem pedir concessão. Mas isso, muitos juízes não interpretam como dano de fato. Agora, se você pega uma rádio e bota em cima de outra, você está causando um dano direto. E aí os caras têm a moral mesmo de pegar, mandar de busca e apreensão, você vai responder processo e tal. É um problema. Então, nas cidades onde tiver 99.9, tiver rádio, o Foro do Eixo não deve utilizar esse transmissor. Deve utilizar outro dos próximos transmissores que o Foro do Eixo vai comprar, sei lá. Mas, assim, não é realmente assim. A ideia é onde tiver cidade com 99.9 com rádio, esse transmissor é o ideal que ele não opere, porque senão vai bater de frente. Se for rádio ilegal, rádio pirata, evangélica, aí o espectro é de quem está ocupando, aí vai para o pau. Mas é ruim porque o sinal vai interferir um no outro. Então, o ideal, insistindo, é que se ache em frequências livres. Há muitas frequências livres no Brasil inteiro. Nas grandes metrópoles, essa oferta é muito menor. Mas, ainda assim, procurando direitinho, a gente acha um espacinho. Achou o espacinho, a gente muda. No Brasilzão aí, tenho certeza que esse transmissor tem muito lugar onde ele vai poder ser usado. O negócio é fazer essa lista mesmo dos coletivos Foro do Eixo, onde nas cidades, onde a galera está, não tem nenhuma rádio 99.9. Nesse lugar é tranquilo. Pode levar que não tem BO, não vai interferir. Agora, onde tiver essa frequência ocupada, o ideal é achar uma outra frequência. Esse transmissor não muda de frequência. Então, também não adianta falar que pegar esse transmissor e mudar de frequência. Não. Ele está para essa única frequência. O ideal é comprar outro equipamento. É isso que é a ideia. Que se multipliquem as rádios. Como eu já falei, é bastante barato. Esse aqui, um pau e meio, dois mil reais, você compra um transmissor desse. Com menos potência, é mais barato ainda. 25 watts. Muitas vezes já dá conta do projeto que você tem. Perto aí da sua casa, da sua comunidade e tal. Menos potência, mais barato. Se não tem grana para comprar um grande, não sabe se vai dar certo, compra um de 10 watts, 20 watts. Procura aí no Google, procura aí no Mercado Livre. Tem um monte de transmissor em bom estado, sendo vendido a bom preço, que funciona. Não tenha medo, pode comprar. Bota no ar e vamos relatando. Bota no ar e vamos lá. Bota no ar e vamos lá.